e como você identificar né quando o cuicão de freio está com reparo estragado ruim tá bom vou mostrar vocês aqui ó tô vendo aqui é um cuicão esse aqui se divide em três partes né a primeira parte é essa tanto faz no caso né três partas uma duas e três né freio de serviço aqui é o corpo né para fazer a montagem do cuicão e aqui é a parte de emergência onde tem a mola do cuicão grande né onde mata pessoas ok essa aqui é uma borracha vou mostrar vocês de onde é esse aqui é o corpo que eu falei pra vocês que no caso é esse daqui não é esse né isso aqui é 24 por 30 mas o corpo é igual os dois aqui é igual só muda sobre só o tamanho que muda mas a montagem o jeitinho aqui é do jeito que está a mesma montagem certo explicar vocês como identificar isso e de onde pega aquela borracha e outras coisinhas a gente vai falar certo então se você for novo no canal se inscreve ativando o sininho para receber todos os vídeos sobre mecânica e pneumática motor tudo e todos os dias a gente tá aprendendo pela misericórdia de deus tá certo então aqui ó é quando eu falo a frente do cuicão é sempre a frente da aster aqui ó a aster é a frente frente de serviço a emergência aqui nesse momento aquela mola grande ela tá encolhida tá bom tá encolhida eu vou até pegar uma mola e mostrar vocês o tamanho dela e olha aqui pessoal essa é a mola agora ver o tamanho dela e ver esse copinho vocês estão vendo porque é que não pode mexer é enorme essa mola grande tá bom então deixa aqui ó então seguinte é isso quando eu falo que aqui a frente do cuicão é para identificar as mangueiras frente do cuicão vou deixar assim a mangueira daqui da frente estou vendo aqui ó se você for analisar não vou nem eu não vou você não olha se está alinhado não né está alinhado aqui assim não olhe não lembra-se o que aqui a frente do cuicão de freio no cuicão então a mangueira do lado esquerdo é uma mangueira de freio de serviço tá bom a outra é de emergência então como identificar é aí você diz não eu soltei o maneco né o estacionamento começou a vazar na válvula de pedal ou na válvula relé né que eu vou mostrar as fotos para vocês soltou o maneco começou a vazar ar né soltou o maneco vai vim ar vai entrar aqui dentro aqui entrar aqui vai vai circular aqui vai circular aqui no caso vai tentar encolher a mola tentar né mas não conseguir né deve estar com o reparo estragado então você de repente começou a ver ver que a válvula de pedal está vazando e a válvula relé também está vazando lembrando que caminhões da Volkswagen for cargo quando você solta o estacionamento que começa a vazar a válvula de pedal né ou a válvula relé pode ser uma válvula de duas via ou válvula bidirecional que está com reparo estragado tá certo que ela faz porque agora pessoal calma né é bom é nesse caso também elas faz isso também né a válvula bidirecional ou válvula de duas via quando você solta o estacionamento começa a vazar a válvula relé ou começou a vazar a válvula de pedal examina logo ela a válvula de duas via ou bidirecional olha logo ela Volkswagen outros caminhões também tem tá certo mas o Mercedes esqueça o Mercedes Mercedes você nunca vai encontrar essa válvula não tá certo os caminhões da Mercedes esqueça eles não tem mas você pode encontrar no Scania no Volvo Iveco e muitos caminhões fora Mercedes então soltou o maneco e você viu que tá vazando no caso o carro tá travando ainda soltou o maneco e o caminhão continua travado né continua travado ou tem uma válvula ou tem uma válvula relé vazando ou válvula de descarga rápida vazando então quando você tá vazando o que você faz você vai examinar o cuicão de freio se é o reparo que tá estragado como você vai identificar você vai tirar aqui ó a mangueira do freio de serviço você tira no caso primeiro você trava o maneco né trava o maneco ok escola o caminhão o pneu na frente e atrás e tira a mangueira do freio de serviço lembrando aqui a frente da cuica é a parte aster então tira a mangueira do freio de serviço e solta o maneco soltou o maneco o ar vai entrar aqui se o reparo do cuicão de freio que você tiver estragado o ar vai circular vai circular e vai sair por aqui ó vai sair vai lá para válvula começa a fazer a válvula vazar tá certo isso não pode tá acontecendo continuando então começou a vazar então quem é a bronca né eu vou explicar depois depois eu falo sobre outros vazamentos aqui ó tá lembra que eu falei agora né essa peça essa peça ela é essa peça daqui ó ela é daqui essa aqui é menor você quer maior claro mas só muda só o tamanho mas o modelo formato de jeito trabalhar é a mesma tá certo vocês estão vendo aqui direitinho como é que é né aqui ó o furo né a outra aqui outro furo aqui dentro vocês estão vendo tem uma molinha né então molinha aqui dentro pega duas borrachas nessa peça pega duas borrachas esse pistãozinho né é porque tá novo aí mas quando essas duas borrachas estão estragada o que acontece aqui deixa eu mostrar pronto vou para não demorar muito o a entra né circula por aqui círculo por aqui esse lado de cá frente serviço serviço aqui soltou maneco o a entra quando a entra o a entra ele circula por aqui circula se a borracha tiver com reparo estragado já estiver com as borrachinhas quadrada o a circula e retorna ele entra aqui pelas brechas aqui ó e ele entrando aqui vai sair no lado de cá e fazer vazar aqui no freio de serviço ok aqui essas são as borrachas essa aqui é uma pega duas borrachas nela nessas peças de cuíco nesses modelos de cuícão de freio pega duas borrachas entre essa daqui ó quando elas estão estragada no caso quadrada né ou ressecada elas fazem isso fica vazando dando esse retorno de ar né solta o maneco o ar entra sai por aqui ok agora outra coisa aqui ó se por acaso você pisar no freio e começa a vazar pela frente do cuícão por aqui pela frente é o diafragma a borracha que está furada estourada tá certo é lembrando o que é aqui a frente serviço aqui a aqui na frente fez serviço pisou no freio ficou vazando aqui na frente é a borracha que tá vazando soltou o maneco começou a vazar por esse buraco aqui ó porque aqui tá o parafuso né mas quando você tira o parafuso fica só o buraco soltou o maneco começou a vazar por aqui por esse parafuso por esse buraco então o problema está na borracha do cuícão de freio também não reparo não ok borracha borracha e aqui eu reparo as borrachinha pequena então por isso que eu falo a vocês nesse cuidado dessa dessa mola eu eu mesmo tenho alguns tem algum tempo de trabalho com esse tipo de material e eu quando eu vou desmontar na prensa ainda desmonto com muito cuidado porque porque na hora que eu vou travar aqui às vezes eu vou travar esse botar esse parafuso para travar né para travar mola eu coloco ele eu olho examino eu olho e examino muitas vezes porque se eu errar uma vez aqui é suficiente eu para mim matar onde pegar pode matar a pessoa ou danificar muita pessoa né machucar muito então tem que ter muito cuidado por sua diga para todo mundo não desmonte não mexa tá certo não deixa eu tenho alguns vídeos explicando já como você isolar os cuicão né o cuidado para não quebrar essa para não quebrar essa mola aqui essa mola que eu tenho vídeo já explicando já né para você não quebrar essas molas que às vezes a pessoa tá no caminhão né aí vai parar o caminhão o caminhão nem parou já tá travando o maneco quando você trava o maneco essa mola aqui ela fica servindo como se fosse uma suspensão ela fica indo e voltando aí quebra tá certo tá vendo novinha né então é isso aí pessoal qualquer coisa tchau e aí e aí